A tecnologia trouxe muitos benefícios para a sociedade. Entretanto, ela também levou ao crescimento de doenças psicológicas e solidão. Contudo, nossa luta moderna com a solidão e o sofrimento não é um fenômeno exclusivo nosso. O Salmo 86 é um exemplo de textos bíblicos que versam e descrevem a luta humana com essas fontes de aflição psicológica. O salmista oferece uma solução em dois passos para essa luta interior. O Salmo começa com a súplica de um homem piedoso, justo, aflito e necessitando de alguém que o ouça. Esse homem é descrito em uma profunda súplica por misericórdia e por alegria de alma. Sua intensa busca por Deus pressupõe um profundo sentimento de desesperança, um sentimento comum a muitos de nós hoje. Assim, o texto parece descrever o esvaziamento do eu daquele que suplica, explorando a angústia daquele que derrama suas angústias diante de Deus. A solução provida pelo Salmo é elegantemente descrita através de um retrato de intimidade. O salmista evoca a figura paterna para descrever como Deus responde ao seu povo no dia da angústia e cuida dos piedosos e fiéis. Portanto, mesmo em sua eterna transcendência, Deus não se furta em se fazer presente e intimamente disponível àquele que clama. Contudo, o que se espera daquele que entende a grandiosidade de Deus? O comprometimento do cristão com Deus está além das convicções, sejam elas emocionais ou racionais. A convicção da vida com Deus é um chamado a exercer a liberdade no mais alto sentido. O Salmo 86 explora a busca por Deus como uma atitude essencialmente prática. Desse modo, o salmista clama por compreensão e para que seu coração se una a Deus. Em sua busca, ele está certo de que na resposta divina poderá melhor obedecer e louvar o nome do Senhor. Assim, a obediência e louvor são descritos como as respostas ideais à revelação divina. Portanto, aquele que se compromete com o Senhor demonstra seu comprometimento através de uma vida de disciplina e transformação da própria condição através da atuação de Deus. Sugestivamente, o salmista sabe que, diante da luta diária por obediência, conhecimento e louvor, Ele pode confiar, Ele pode contar com um Deus cheio de compaixão, piedoso, um Deus que está perto dEle constantemente. E assim, o homem não deve dar atenção ao inimigo das almas. Antes, deve fixar seus olhos e sua mente naquele que tudo pode, confiando no sangue que espiou, perdoou e purificou seu ser. Pois Ele nos assegura o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Em alguns momentos da vida, poderão surgir situações de solitude, mas todo aquele que crê de forma íntima, comprometendo-se profundamente com o Mestre e resistindo às investidas de Satanás, nunca será deixado a sós, pois Deus estará com ele sempre. Ótimo dia para você e sua família! Ótimo dia para você e sua família!